Ó galerinha, quem não sabe nem eu vendi, vendi o carro né, a gente tá sem carro, teve que alugar um, tô dirigindo um Voyage mano, nunca tinha dirigido, legalzinho, isso aqui é a versão, acho que é uma versão mais básica, mas legalzinho, bem legal e agora, deixa eu ver, ainda faltam bastante coisa gente, a gente já veio aqui no apartamento novo algumas vezes, e agora a gente vai descansar. E amanhã cedinho já começa de novo.